Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui do canal, trazendo mais um vídeo aqui de Mario Luigi Parts in Time. Bom, dessa vez aqui nós estamos dentro aqui do vulcão, né? E qual é o nome desse lugar? Acho que é do Coombs Cave, né? E agora nós estamos atrás do Bowser, né? Porque você gostou a presença da Peach, e aparentemente ele está dentro deste vulcão aqui, onde nós estamos exatamente agora. E olha essa música. Ok. Bom, nossa, o cenário daqui é a mesma que tá com o vulcão da melhor opção, vocês lembram desse cenário? Tá, aqui nessa sala, aqui nós temos muitos canos. Temos três canos. Ah, mas a gente não consegue entrar neles porque tá fechado. Tem um... provavelmente a gente vai apertar alguma suíte que vai liberar uma ponte, ponte! Assim é bem melhor. Meu Deus, eu tenho que parar de cansar essa música. Vamos passar a sala aqui. Opa! Vocês lembram desse tornado aqui? Talvez não tinha esse tornado aqui, né? Tinha. Mas dessa vez o tornado é um pouco mais que tá lá pra cima, né? Então a gente vai ter que jogar os bebês pra lá no tornado, né? Esse tornado é clássico, em torno do McDonald's tem isso. Acho que o único que não tem é o Pepe Jam, que o Pepe Jam são... Tem o Paper Mario lá, né? E não tem o Spinch, né? Bom, aqui temos moedinhas. Cara, que eu vou ficar rico. Eu tô com 900, não tô quase chegando a 1000. De novo. Opa, tem um item aqui. Acho que vale a pena eu descer pra pegar esse item. Red Pepper, não é ruim. Não é ruim. Red Pepper é bom pra aumentar ataque, né? Então, é bom usar no chefe. Esse é o Red Pepper. Ai, meu Deus. Calma. Tá, eu não consigo com o Mario Luigi, né, rapaz? Preciso daqueles blocos lá. Pra trazer o Mario Luigi pra cá, véi. Então, esse aqui é uma versão alternativa daqueles... É, daqueles bichos lá que a gente escuta na floresta. Opa! Ainda bem que achei aqui. Só que saber se eles são dourados. Vamos feitar um deles aqui. Vamos lá. Primeiro amigo daqui. Só pegar 6... Copy... Nossa, 7! Copy Flowers. Copy Flowers, né? Você viu que no último chefe... No último vídeo... Nossa, cara... O cara... Covarde! Caraca! Vocês viram que no último vídeo a gente enfrentou um chefe e a gente derrotou o chefe. Quer dizer, eu não derrotei o chefe em 3 segundos. No caso dessa Copy Flowers. Copy Flowers, se você acertar muito, você praticamente mata o chefe. Ah... Ai, eu entendi. Esse bicho é igual o Buu do Mario Luigi pra essa saga. Que ele também toma muito pouco dano. Mas você acha que vai demorar muito pra matar ele, mas a Brad não. Ele tem pouca vida. Bom... Aqui nós temos Pocket Chompers. Vamos ver o que temos aqui. Dentro aqui... Ahhhh! Véio! Nada daqueles blocos, cara. Eita! Que que isso? Meu Deus! Ele se fundiu! Ele se fundiu... Calma. 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 Vocês estão nervosos. Assim. A Tiago. A coisa é muito melhor. Esse Smash Egg. Com os bebês eu não tenho um Time perfeito. Eu tenho que pegar um Time melhor, né? Caraca, eu volto essa Copy Shopper com os bebês, velho. Nossa, coitado dos bebês que eu juntei um cachorro, eu tô errando se mexer aqui, nem um idiota, né? É uma versão tá te chamando aqui, ó, vai, 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 tá, tá, já entendi, ó, agora, 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 beleza, beleza? Mano, esse que muda. Qual que a gente chove? É um bom saco aí, né? Só duas vezes a gente não bate com o martelo, né? É, não bate, só tem os bebês pulando. Caraca, tá ficando muito rápido. Nossa, essa foi boa, essa foi boa, 60 de experiência, ok-dok. Beleza, vamos voltar, então. Tá, aqui nós temos mais um daquele inimigo dourado e aqui temos uma outra negócio pra entrar, vamos ver o que temos. Opa, a 10 metros, mas aqui ia ser 5, né, Deus do céu, então, novamente é, né? Deixa eu enfrentar mais esse inimigo aqui. Fugiu. Olha isso, caraca, velho, mas é um covarde. Eu não, simplesmente, eu só entrei na batalha e vai ficar ali, tá ligado, Daniel? O bicho correu. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Tá, essa vez eu não fui um covarde. Nossa, a língua, a língua. Meu Deus. Já era. 168, né, dá muita experiência, né? A vantagem é essa, né? Tem mais um aqui, eu vou enfrentar, né? Sempre bom enfrentar os inimigos, senão, sei lá, a gente chega no chefe, como eu falei, isso várias vezes, né? Mas ficar correndo também, se ele correr, eu não ganho de espelho nenhum. Isso aí é muito ruim. É muito ruim como você não ganha de espelho, né? Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada aqui nessa sala. Vamos então pra próxima sala, que é, aparentemente, uma outra sala. Não, não é não. Tá. Tem como cair aqui? Não, não, não. Não tem como não. Ok. Olha, tem um canhão aqui. Eu cheio da do canhão. Tá. Bom, eu vi um buraco aqui, tem como colocar os bebês aqui. Não sei se tem que colocar eles achatados. Olha, um Twomp. Olha, dessa vez ele não quis me esmagar. Ah, caiu antes, né? Acho que você tinha caído bem depois. Oh, Twain. Twain, vocês são uns Twomp Brothers. Minigame, a cara de Twomp Brothers, velho. Essa ideia. Você quer jogar um jogo? Se você jogar, você vai poder prosseguir, né? Essa é a sua primeira vez aqui? Sim. Hum, ok. Então eu falarei aqui as regras. Tá vendo esse canhão? Então, tem que colocar... Coloca a bola dentro desse canhão e aperta o botão ali, né? Tá. Beleza, coloca aqui. Beleza, agora abriu uma switch ali. Agora posso apertar o botão. Uhul. Caraca. Nooo. Que da hora, velho. A bola voou, né? Agora você... Hum, nossa, tem um de cristais, cara. Tá vendo essa gema? Pegue todas. Mais gemas, mais chances de vocês jogar, né? Aí eu... Pegue as gemas e vai até aquele buraco ali. Beleza. Então o nosso objetivo é pegar o máximo de gemas possível, né? Beleza? Peguei... Nossa, nem sei que eu peguei. Pegando... Nossa, acho que eu peguei bastante, hein? Ou eu peguei tudo, não sei. E agora... Ah, o negócio vai girar. E agora você tem que apertar aquele botão para parar. Tem que fazer uma combinação de três. Você conseguiu sete gemas. Então você pode girar sete vezes, tá? Vamos ter que fazer uma combinação de três, né? Ah, deixa eu ver se eu consigo pegar um time aqui. Cogumelo. Cogumelo. Ah! Uma moeda. É sério. Valeu. Amei a minha recompensa. Uma moeda. Mas eu posso girar mais seis vezes, né? Exatamente. Quero girar. Vamos lá. Fogo de fogo. Deixa eu tentar pegar o time. Beleza. Boa, moleque! Uou! Três flores! Cinquenta moedas! Caraca! Quero girar mais. Quero girar mais. Eu quero tentar conseguir uma estrela para ver o que vem. Ah, droga! Tá, beleza. Uma moeda. Mais uma vez. Vambora. Ah, cogumelo. Mas eu não vi o que acontece com o cogumelo, não. Até consegui moedas também, né? Boa, moleque! Aê! Beleza. Quantas moedas? Vinte moedas só, é. Agora o meu objetivo é estrela, hein? Ah! Nossa, cara. O domínio fica muito rápido. E você me lembrou aquele mini-game no Mario Bros. 3? Que nem um golzinho esse. Mais ou menos igual, né? Droga. Nem para conseguir com ela. Eu sou muito ruim. Mas eu gosto de combinação de 3, né? Então eu posso passar, né? Jogar de novo? Sem moedas para o jogo. Não? Que isso? O cara está querendo. Eu estou sendo assaltado aqui, cara. Ah! Agora sim! Boa! Valeu aí! Esse pelo menos... É um jogo legal. Bem... Bem legal. Vocês nem esperavam que teria um jogo dele no vulcão, né? Beleza. Vamos para a próxima sala. Parece ser uma sala aberta também. Vamos aqui. Pugumelos. 20 moedas. Deixa eu pegar esse pedião aqui. Ok! Uma outra sala... Ai, caraca! O que é isso? Não quero nem saber o que é que é dali, cara. Isso aqui também não quero saber não. Tchau! Não quero enfrentar os blocos de novo. Mano, vocês viram aqui? Cadê? Mano! É um chumbo pegando fogo, bicho! Caraca, mano! Tá. Seleção de fogo, eles devem ser fracos de um gelo, né? Vamos testar um gelinho neles. Realmente são... Caraca, eu tomo muito... O que é isso? É verde. E tá com o negócio verde. Tomado por uma noite. Ai, caraca! Meu Deus! Mano, o bicho ataca bola de fogo. Ah! Ah! Caraca, meu Deus! O que é isso? Caraca, o bicho... O bicho é muito louco! Ficou tonto, beleza? Outro poder de um brilho tem que matar esse aqui primeiro. Nossa, eu errei, mas... Beleza. Tá vermelho agora. Tava sendo um ave, né? Ai, ai, ai. Já era! Cara, doido, velho. É muito louco esse Chorope pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Yeah! Aqui nós temos Ice Flower. Vamos ver o que temos aqui. Clop Flower. Dez moedas. E mais bichos pra enfrentar. Eu vou tentar eles aqui e torcer pra eles não fugirem, né? Beleza. Beleza. Pelo menos um não fugiu. Eu ganho 84 de XP. Bom, deixa eu ver o que que temos aqui. Não! O que que você fez? Caraca, eu choquei na diagonal os bebês, cara. Quase que não fui no inimigo ali. Max, macho. Max, macho. Eu acho que era todo o HP, tá? Bom, eu vou limpar essa sala aqui que tem mais alguns inimigos pra enfrentar, então... Eu já vou. Ok, aparentemente eu já enfrentei todos os bichos dessa sala. Vamos então prosseguir. Opa, mas antes... Feijão. Beleza. Sou um viciado em feijão. Opa! Outro do Opie. Oi. Esse símbolo, isso é muito, muito familiar. É, é um símbolo que só tá pra ir com quatro pessoas. Tá, mas antes, vamos ver o que que tem nessa outra sala. Tem um cano ali, né? Será qual cano que vai transformar a gente ali pra... Algum daqueles três canos ali em cima? Ah, é isso mesmo. Aqui, ó. Vamos formar a ponte. Muito bom. É como se você quiser voltar, né? Você pode voltar daqui, né? Muito bom, muito bom. Pronto, vamos então ir naquele Tomp e vamos pro próximo andar, né? Aparentemente tem andares nesse lugar, né? Rugão. Olha essa ideia, rugão. Tomp indo pro próximo andar, caindo. Meu Deus. Calma, cara. Meu Deus. Descemos. Estão descendo, tipo... Ah... É claro, um elevador. Ah, mas por que que a gente não tá caindo mais? Tomp bloqueado... É... Bloco se bloqueando a passagem, hein? Ah, tem um bloco verde ali, cara. A gente... O... O Mario lá, a gente foi e jogou o Super Mario hoje. A gente apertou o Street Palace verde e ativou aí o botão verde. É, a gente precisa tirar aquele bloco do caminho, senão o elevador, né? Esse Tomp elevador não vai descer. Então, né? Vocês achavam que esse é fácil? Vocês achavam que só deixou aquele ali? Vocês achavam que a gente ia já enfrentar o chefe? Se tivesse mesmo, não sei se vai ter chefe. É... Não. Tá, temos dois caminhos. Eu vou tracar, porque aqui, aparentemente, não tem saída. Aparentemente, vai ser uma sala pra pegar índices. Eu tenho... Tá, peraí. Já, já eu vou enfrentar a gente. Deixa eu ver o que que temos aqui. Ah. Vai, funde aí esses blocos humanos. Um bloco humano não é bom. Vamos lá. Caraca, 26. 24. Nossa. O que é isso, foguete? Beleza, beleza. Meu Deus. Não. Nossa, como é que eu... Eu bati, eu vou manter um bloco. Eu vou ver, o Luigi tomou dano, né? Vocês viram que tem um negócio ali, né? Nossa. Cara, esses blocos aí é complicado, cara. Eu acho que não tem como nem ficar com o Mario e o Luigi, né? Já que estão dentro do negócio, só os bebês aqui podem entrar, né? A não ser que, sei lá, que tem um... Um cheat que você faz voar, flutuar. Eu consigo entrar ali com o Mario e o Luigi, né? Vou fechar a gente chover aqui também. Vamos lá. Pode vir. Eu vou mostrar essa batalha aqui também. Tá, tem muito. Eu vou tacar gelo. Vai. Não peguei muito jeito com isso. Nossa. Ai, meu Deus. Esse ovo aí é complicado, tá? Um, dois. Vou tacar. Coloca. Ai, pula. 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 Ai. Nossa. Vai com calma. Vai com calma. Vai. Fogo. Fogo. Agora eu fico... Esse eu vim de esperar. Acho que sobra muito. Cara, vou usar mais mais esse flower aqui, né? Perta. Esse... Dois. Ok. Só sobrou um. Então esse aí eu mato com o martelo. Muito bom. Beleza. Caraca, ninguém tá upando, cara. Tô fitando um monte de batalha. Ninguém tá upando. Tá, tem mais inimigos aqui. Esses dourados aí, fungões, né? Opa, eu vou tentar mais esse aqui, vai. Nossa. Olha que interessante. Se eu pular em cima deles, apaga o fogo. É, mas se eu pular neles no mapa, acho que eu ia tomar dano, né? Porque eu pulei um bichinho que posso pular, né? Aparentemente, eu acho que tem alguma chance da ice flower de... É, de apagar o fogo do que tá em cima do chão. Então, né? Eu acho que... Beleza. Beleza. Oi, língua. Ok. Tá, acendeu o fogo. O outro tá pegando o fogo, bicho. Já morreu também. E o outro fugiu. Ok. Eu aceito. Vamos ver o que temos aqui. One up, super. Oi. Sai. Tá. Aqui tem uma parede de espírito. Por que eu fiz isso? Tá. Eu vou enfrentar esse churubo aqui. Mas, primeiramente... Deixa eu jogar os bebês ali em cima, né? Porque eu tô vendo uma switch ali. Ah, os espíritos desceram. Lucky Badger. O que essa Lucky Badger faz? Lucky Badger. Ele tem mais chance de dar ataque crítico. Vou dar pro Luigi. Porque o Luigi tem um ataque crítico bom até, né? Vou dar esse Badger aqui. Cole Badger. Com o Bebê Mario. Cadê aquele churubo? Cadê? Pode vir. Vou cortar dessa vez. Bebê Luigi. O pôo paga level 20. Caraca, já estamos no 20. Não sei o que eu vou aumentar pra ele. Não. Eu quero aumentar isso. É... AKP. Beleza. Isso aí está ótimo. Cara, essa badada foi complicada, mano. Mano, o Luigi... O Luigi começou a pegar fogo. É, aí... Ele morreu. Tive que viver. O Mario também começou a pegar fogo. Por isso que o Mario tá com 10... 11 de AKP, na verdade. Ah, complicado, complicado. Vamos prosseguir pra essa próxima sala. E aqui eu não sei... Opa, esse bloco aqui é legal. Vamos lá. O último que eu peguei foi 33, né? Vamos ver se eu consigo pegar mais aqui. Fico com calma aqui. Não com tanta calma, porque eu acho que eu vou mais rápido. Ah, 33 de novo. Ah, você não sai dos 33, cara. Ah, pelo amor de Deus. Brincadeira. Mas é o seguinte. Vamos voltar a tudo, né? Vamos voltar. E vamos agora pra outro lado. Outro lado. Pra outra sala ali da esquerda. Porque nós precisamos desativar esses blocos verdes aí, né? Que tá atrapalhando o trombone que tecer, né? Bom. Que aparentemente seja a outra sala aberta. Com inimigos, né? Definitivo. Ou não, né? Porque esse bloco aqui é aquele bloco de móvel a plataforma. Deixa eu ver o que tem nessa sala. Tem nada. Falou. Fica nem ver o que tem naquela sala. Oi? E aí, bom? Cês tão bom aí, véi? Ô, nem contou aí vocês pra vocês saírem dali. Que cês tão aqui, véi. Cês tão do lado de fora. Eu não lembrava disso. Que os bebês saíram, véi. Que sa... Que saia, né? Como a gente muda de sala. Tá. Isso aqui move a plataforma, né? Isso aqui que tava naquela floresta, né? Ai, ai. O que eu volto errado? Calma. ArtPore. ArtPore. Outra da Dove. Para aqui. Vamos pra esquerda. Beleza. Dez monedas. Agora eu vou mais pra baixo. Ok. Parou aqui. Moedas. Amei, né? Eu vou pegar aquele bloco ali, cara. Red Peppers. Ah, Luigi. Pelo amor de Deus, Luigi. Ah, Luigi. Bom, cheguei aqui de novo. Dessa vez dá pra vir pra cá, ó. Olha só. Tá. Ah, não. Eu vou ter que enfrentar... Eu vou ter que enfrentar ele, né? Vamos lá. Mario e Luigi. Contra o churro que eu pegou no fogo. Primeiramente, eu vou recuperar a vida do Mario. O Mario tá com pouca vida. Ok. Beleza. Ah, é. O Mario não tinha que ter como usar os martelos, né? Então... Ice Flower neles. Bora. Beleza. Eu acho que agora eu posso usar um outro ataque aqui, pra não ficar gastando as Ice Flowers. Usar o Grishell. Beleza. Boa. É nóis. 180 de SP. Opa. Mario level 20. Eu falei 20 ou 20? Eu acho que eu falei 20, sem querer. É 20. Tá. O que eu vou aumentar pro Mario? Mario tá precisando um pouco de HP, né? Mas não com o ponto, né? Mas... Ok. Luigi level 20. Ah. Ok. Vou aumentar o ataque. Se vocês entenderam por que eu aumentei o ataque. É... Enfim. Não vou nem falar aqui. Bom. Eu aumentei um, tá? Eu não reclamei por conta de outra coisa, tá? Acho que você sabe até um pouco. Eu não vou enfrentar esses inimigos só com o Mario do vídeo, não. Eu vou embora daqui. Acabei de upar. E tem alguns itens ali que eu consigo pegar. Mas primeiramente, aqui nós temos... Palpique Badger. Ok. Ultra Mushroom. Ih, corre! Esse showroom me pegando fogo, bicho. Ok. Ah. Ah, eu lembro daqui, ó. Aqui é aquela sala que os bebês não estão fora. É, exatamente. Bom. Vamos fazer tudo de novo, né? Ok. 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 Vamos pegar aquele item ali. Não. 10 moedas. Quem tem mais um item aqui? Mushrooms. Beleza. Opa. Finalmente. Não meitava mais ficar ali. Beleza. Nossa, eu tô vendo que tem um cano ali. E temos duas salas. Eu vou vir pra cá primeiro, pra esquerda. E aqui não tem nada. Fim. Vamos embora. Vamos vazar daqui, né? Beleza. Ah, tá. Beleza. De novo esse tornado. Ok. Mesmo processo. Ok. 10 moedas. Tem que pegar o máximo de moedas aqui, ó. Não, peraí. Vou... 20 moedas. 20 moedas é bem melhor, né? Pega o qual? Do Helio? Vou pegar esse aqui. Gold Paints. Vamos ver se é bom. Gold Paints. É pros bebês. Nossa, é muito bom. Eu vou aumentar... O Baby Mario normalmente tem uma defesa ruim. Mas eu acho que o Luigi tá usando o Heart Paints. Então eu vou usar o Gold Paints no Baby Mario. Então, próxima sala. Aparentemente, isso é uma outra sala aberta. Calma. É... Peraí. Ah, tá. Não, ave. Não, 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 não. 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 Não, não. 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 Eu vi que tem muito inimigo nessa sala. Eu vou enfrentar tudo. Ah, primeiro, trazer mais do Luigi aqui de volta, né? Bom, vou enfrentar esse inimigo aqui. Vou mostrar essa batalha aqui. Ah, vamos mais. Vamos lá, vamos usar, vai. Nossa. Nossa. Caraca, mano. Ele cada vez ficando mais rápido. Beleza, tem mais um. Já era. Boa. Bebê Mario, level 20. Bom, eu vou aumentar a vida dele. Seis, ótimo. Bebê Mario tá com muita pouca HP, né? Mas seis já tá bom demais. Bom, acho que eu não vou enfrentar mais nenhum inimigo por enquanto nessa sala, não. Acho que nas outras eu vou enfrentar, mas porque eu acabei de upar. Copa e flower. Mais flower. Acho que eu não preciso enfrentar tantos inimigos. Esquece, vou cortar assim. Ok, vamos prosseguir. Opa. Agora sim. Você vê que caiu simplesmente como fosse nada, né? Mas vamos ver o que tem nessa sala aqui. What up, super? Copa e flower. Trampolim. E tem um feijão ali em cima. Só que tem um feijão. Eu acho que eu não consigo enxergar não, hein? Ah, droga. Bom, vamos então descer mais ainda. Pronto, agora a bloqueação foi se foi, né? Agora vamos cair mais pro Luigi com essa cara, né? Com medo novamente. Wow! Top, mais bloco bloqueando a passagem. Ah, sacanagem, velho. Dessa vez a gente apertou o switch vermelho. Agora precisamos desativar o switch vermelho de novo. Eu bati na minha mão muito forte, né? Que doeu pra caramba. Ok. Opa. Tá, aqui deve ser... Vai no trânsito pra eu botar ela lá em cima, né? Exato. Tá, isso é sempre bom liberar isso aqui, né? Bom, eu vi que tem um feijão aqui. Eu vou pegar esse feijão. Ice Flower. Ah, é um atalho que vem pra cá. Ah, é um atalho que vem pra cá. Tem uma outra switch ali. Ô, louco. Vamos apertar aquela switch também, hein? Vamos lá. Agora sim, deixa eu pensar que pegar aquele feijão. Beleza. Bom, fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer. Vamos, então, continuar. Aparentemente, estamos chegando perto do Bowser, né? Porque, olha só, na tela de baixo, tá ali o negócio, né? Que ele falou que ia fazer um outro castelo ali, né? Então, estamos perto do Bowser, né? Ok. Ai, que que é isso, véi? O que você acha que você pode pular na minha cabeça? Eu sou o Toomp, eu vou esmagar você. Você tá tentando acertar o bloco em cima de mim? Ah, sim, 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 sim. Ah, p... Ah, o que é isso? Não! É... O que vocês estão aqui no meu vulcão? Tá, aí, tá falando... Tá. Ah, quer jogar um outro jogo? Ah, tá. Ele falou que se a gente quiser passar, a gente vai ter que jogar o jogo dele de novo. Ok. Ok, tem um tornado ali com bebês. As regras são simples, né? São um jogo de... Vamos ver. Pegue 30 ou mais para conseguir, ok. Beleza, tá. Temos que pegar 30 cristais ou mais para conseguir passar deste jogo. Vamos lá, mais um minigame, né? Vamos lá. E aí, vamos lá. para cá falou hahaha e será que eu saí do jogo aqui né 20 moedas da super Max Marshall Ultra Drop Red Pepper e Danny Badger nossa tem muito item aqui velho mas eu acho que eu saí do jogo cara poder fazer de novo eu acho e não tá com 30 cristais ainda acabou o tempo Oi 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 você conseguiu 32 ótimo agora você pode acertar o bloco escala em mim beleza agora sim valeu é nóis perto do bloco vermelho agora vai desativar ali o bloco vermelho mas eu tô vendo um bloco azul ali velho pode aqui de novo para jogar outra vez que ele falou vambora tô vendo beleza não tem mais bloqueio vamos descer de novo que nunca sabe a gente cortou um suíte azul cara que sacanagem e mais um eu tô triste também que tem mais um bloco porque eu nunca me quero é e também a tristeza já se foi né porque o bloco tá na minha frente aqui já para desativar ele e beleza mas antes né e antes da gente ir né a gente vamos naquele cano ali né vai para até o lá no início né Ultra Mushroom Fox Chopper beleza vamos até lá o primeiro andar novamente vamos apertar o último suíte né vai liberar agora o último cano finalmente beleza bom agora né a gente pode descer até ali né mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal se não for inscrito clica no sininho para receber todas as notificações as notificações deixe seu like e tchau